Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Valeu Colou aqui na portaria Que gente boa demais A entrada também é isso daqui Tem que jogar bem lá também Porque a entrada aqui O portãozinho é bem estreito também Olha como é que a garagem está bonita hoje A garagem hoje está chique Vamos dar uma voltinha na garagem Olha que quantidade de carro Carreada bonita Lá né Beleza Vamos jogar lá A gente tem bastante carro Graças a Deus Carro lá Carro aqui Não sei exatamente quantos carros a graça tem Mas Tem bastante E fora o outro terreno lá em baixo Que fica cheio também de carro Ela está gregando também Tem só essa voltinha Para você conhecer como é que é a garagem Que cheia de ordem Vamos colocar o carro lá Aqui É Vamos lá Aqui Vamos lá. Sendo assim pessoal, graças a Deus mais um dia de trabalho, um abraço para você e ficamos assim, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Estamos juntos aí na pegada no canal Motorista Leandro Ferreira. Até a próxima, uma boa semana para todo mundo e vamos que vamos aí, porque Deus é conosco! E aí 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 E aí